Tô indo Tô indo Meu colega tá remobilizando Estação de compra aliada mobilizada Inimigo chegando na A.O. Estação de compra é mobilizável pronta Gás se aproximando Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Achei dinheiro ali Soldado inimigo chegando Entrega de armamento seguindo pra ir Entrega de armamento aliada Achei dinheiro aliada mobilizada Bom trabalho Achei dinheiro aliada mobilizada Achei dinheiro aliada mobilizada Achei dinheiro aliada mobilizada Achei dinheiro aliada mobilizada Não se dá Tudo bem Marquei o superador de circulação Vai pegar ele Tem reforço chegando na área Não pegou que inimigo chegando na A.O. Achei dinheiro aliada mobilizada Salina Aproveita a chance 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 Aproveita a chance